Com antecedência comprei as passagens Pra mim, pra mim, minha esposa adorada Rumo a seguir a casa dos pais Com viagem de férias já tempo sonhada É chegado o dia da nossa viagem Já na plataforma pronto pra embarcar Chegou o amigo e disse somente Seu patrão pediu encarecidamente Que precisa muito com você falar Então resolvemos viajar separados Seria pra nós a melhor solução E eu seguiria no dia seguinte E resolveria a situação Depois de um beijo, disse adeus, olhei O banco vazio me encheu de emoção Eu disse a ela com muita tristeza Nós não vamos juntos, mas tenha certeza Junto com você vai o meu coração Uma edição extraordinária No outro dia, o louco touro no rádio dizia Uma notícia que me avalou Que aquele ônibus em que meu amor havia partido Noutra passagem o carro proibido caiu em um rio e ninguém se salvou Desse dia em diante Dentro do meu peito também ficou Um lugar vazio que ela deixou Mas que continua eternamente dela Tento esquecê-la Parabenizar a dor que está sofrendo Pra viver do jeito como estou vivendo Mil vezes tivesse partido com ela Uma edição extraordinária No outro dia, o louco touro no rádio dizia Uma notícia que me avalou Que aquele ônibus em que meu amor havia partido Noutra passagem o carro proibido caiu em um rio e ninguém se salvou Desse dia em diante Dentro do meu peito também ficou Um lugar vazio que ela deixou Mas que continua eternamente dela Tento esquecê-la Parabenizar a dor que está sofrendo Pra viver do jeito como estou vivendo Mil vezes tivesse partido com ela Mil vezes tivesse partido com ela E a dor que está sofrendo E a dor que está sofrendo E a dor de jane E a dor que está sofrendo E a dor que está sofrendo Obrigado.